Galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, não é isso, Rui? Não, do Brasil não, do mundo. Na última dica, nós falamos sobre crase, ou seja, demos início ao assunto de crase. E hoje começaremos com o nosso primeiro assunto de crase, oficializadíssimo, é isso? Isso, a primeira parte de crase. Então nós resolvemos dividir esse assunto crase em três partes. A primeira parte, hoje, nós vamos falar da crase de casos de crase obrigatória. Seis casos de crase obrigatória. Seis casos, muito bem. O primeiro passo, como nós vimos na dica passada, é retirar o A, ou retirar o pronome demonstrativo, para saber se o regente está pedindo a preposição. Se o regente pede a preposição, pode ter crase, pode. Se o regente não pede a preposição, ou seja, você retira o A, você retira o pronome demonstrativo, e a frase fica com sentido, então não tem preposição. Se não há preposição, não há crase. Pois, muito bem, vamos partir sempre do princípio que o regente está pedindo a preposição. Primeiro caso de crase obrigatória. Regente pede a preposição A. Eu olho para o regido. Se o regido for um substantivo feminino singular, repetindo, Se o regido for um substantivo feminino singular, você não tem nem que perder tempo. Bota a crase e pronto. Quer ver? Olha só. O diretor dirigiu-se a melhor secretária. Vejam, o diretor dirigiu-se a melhor secretária. Tirou o A. O diretor dirigiu-se a melhor secretária. Não tem sentido. Pediu a preposição. Secretária é um substantivo feminino singular. Quer que você bote aí? Crase. Primeiro caso. Segundo caso. Regente pede a preposição. Eu olho para o regido. Se o regido for substantivo feminino plural, Cuidado que tem gente por aí que diz crase nem a pau. É não. Se o regido for substantivo feminino plural, crase para as. Se tiver as anteposto ao substantivo feminino plural, você bota crase. Observe. João ia às festas de sua cidade. Tirou as. João ia às festas de sua cidade. Perdeu o sentido. As. Crase. Agora, se tivesse João ia às festas em sua cidade, aí não teria crase. Portanto, segundo caso. Substantivo feminino plural, crase para as. Terceiro caso. Regente pede a preposição e aí eu olho para o regido. Se o regido for aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, ou aquilo, nem perca tempo. Coloque a crase e pronto. Observe. Pedro referiu-se àquele bom rapaz. Pedro referiu-se àquele bom rapaz. Tirou o aquele. Pedro referiu-se bom rapaz? Não tem sentido. Reescreve o aquele e já coloca a crase. Há quem fala, mas professor, aquele não é palavra masculina. Bom rapaz não é masculino. Então, por que tem crase? Porque a crase existe, na verdade, para evitar o hiato textual. A crase existe porque se não houvesse crase, nós falaríamos assim. Pedro dirigiu-se à aquele bom rapaz. Para evitar esse à aquele, é que você coloca a crase. Terceiro caso, então. Regente pede a preposição. Regido é aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, ou aquilo, crase. Quarto caso, regente pede a preposição. Se o regido for senhora ou senhorita. Senhora ou senhorita. Isso. Senhora ou senhorita. Senhora ou senhorita. Mesmo sendo pronomes de tratamento, você vai ter que colocar a crase. Com senhora e senhorita, são exceções. Senhora e senhorita, exceções. Mesmo sendo pronomes de tratamento, você coloca a crase. Quinto caso, regente pede a preposição, eu olho para o regido. Se o regido for outra ou própria, essas palavras sempre retomam uma palavra feminina. Então, você não tem que perder tempo. Vai colocar a crase e pronto. Então, se o regente pedir a preposição e o regido for outra ou própria, você coloca a crase, que não tem problema nenhum. E, finalmente, por hoje, o sexto caso. Regente pede a preposição e eu olho para o regido. Se o regido for um lugar, aí você vai botar este lugar do jeito que ele estiver escrito nessas duas frases. Venho de ou venho da. Então, se eu digo assim, amanhã iremos a Bahia. Então, eu pergunto. Primeiro, eu tiro o A para saber se o regente está pedindo a preposição. Amanhã iremos Bahia? Não tem sentido. Bahia é um lugar. Venho de Bahia ou venho da Bahia? Venho da Bahia. E aí, você coloca a crase. Amanhã, nós vamos ver, no nosso próximo, na nossa próxima dica, segunda parte de crase, mais situações de crase obrigatória. Porque na terceira parte, nós vamos ver quando não há crase e quando a crase for facultativa. Ok, show? Que tal a gente fazer no próximo intervalo, que é amanhã? Porque no próximo intervalo seria mais viável, não é não, Luciana? No próximo intervalo é mais viável. Galerinha, ele quer me engrupiar, mas só lembrando que o próximo intervalo é daqui a duas horas. Voltaremos. Galerinha, super dica. E resumando, é isso com o meu amado Ruivo, mestre do Português de Zero, professor Jackson Bezerra, que também vai estar iniciando, é isso, Ruivo. Um mini curso e também o novo Português de Zero também. Fala para a galera aí. O Português de Zero em agosto e um mini curso só de interpretação de texto. Então aí, só questões de concurso para que você realmente aprenda a interpretar texto. Porque é o seguinte, toda prova de Português tem texto e toda prova de Português tem questão de interpretação de texto. Lembrando também, Rui, para finalizar, novas turmas iniciar-se-á, não é isso? Está correto? São novas turmas, então iniciar-se-ão. No caso, amanhã, dia 20, turmas, manhã, tarde e noite, AGPEM, DETRAN, TRT, TRM, PU, não é isso, Lu? Tropa de Elite também. Ah, Tropa de Elite começou com tudo, sucesso total, intermediário, lotação total. Ainda dá tempo você também vir, porque na sala 7 é mais 220 alunos. Tudo o que você quiser, porque aqui no Tira Dentes... Grandes conquistas começam aqui. Amado, Ruivo. Grandes conquistas são, digamos assim, acontecem aqui. Começam aqui. E terminam aqui também. E também, exatamente. Em Ruivo, quero mandar um beijão para... Tudo que é conquista é aqui. É aqui, tudo que é conquista é aqui. Ruivo, eu quero mandar um beijão especial para todo mundo, todo Brasil que me acompanha, em especial também, minha amiga Fabi, agora trabalhando bem aqui pertinho. Qualquer dia eu vou lá comer um Big Mac com você, viu, amiga? Beijos, beijos, beijos. Tchau. Pense num homem cheiroso, gente, tá? Um cheiro... É o mesmo perfume que eu ganhei de presente. Obrigado, amado, Ruivo. A você, a Fabi, agradecida bem a ela, que ela... Quantas vezes ela escolheu, porque ela tem bom gosto, não é isso? Com certeza. Galerinha, é isso aí. Mais uma vez, colégio de adentro de concursos, o melhor preparatório de concursos do Estado do Ceará, deixando você sempre ter os melhores do Brasil. Olha só, inscreva-se no meu canal do YouTube. Alô, galerinha. E mostrou o agasalho dele. Olha, também o agasalho de nós, galerinha. Agasalho, show de bola. Aqui para você, concurseiro, porque as salas de aula do colégio de adentro de concursos fazem muito frio. Então, um valor bem risório. Vê na recepção, adquira o seu. E não esqueçam, galerinha, também, mais uma vez, mini tropa. Mini tropa bombando também. Novas turmas com tudo. Faz frio nas salas de aula. O verbo fazer, indicando o fenômeno da natureza, é impessoal. Não se flexiona. Então, não fazem frio. Faz frio nas salas de aula. Então, é igual aquela história. Corre em busca de seus sonhos quando é possível de ser alcançado ou de serem alcançados. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Aí, não se pode flexionar. Obrigado, amado Rui. Tchau, pessoal. Beijo também. Vem te ver a adentro de conquistas. Começam aqui. Tchau, tchau. O Rui já foi, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quero mandar um beijo para a Jéssica, para a Paula, que eu vi lá na igreja de Fátima ontem, que sempre me acompanha também. Para aquele que trabalha lá no chassinamento do Shopping Rio Mar também, que me acompanha também. Aquele também. Desculpa saber o nome, mas eu acho que é... Esqueci o teu nome, mas que vale a intenção. Beijo no coração. E também para vocês também lá do Shopping Guatemi, que também sempre me acompanham e os seguranças que me param lá. Obrigado a todos vocês. Então, é isso aí, galerinha. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Alô, galerinha. Então, tira desses concursos o melhor de todos. Deixando vocês sempre dos melhores do Brasil. Tchau. Manda um beijo para o professor Cardoso Neto. Valeu.